Oi, Scooby, tudo bem? Pode dar um beijinho no seu fujinhozinho aqui? Um beijinho de sexta-feira. Sabe que eu tenho uma notícia boa pra você, Scooby? O dono tem um beijinho. O dono, depois. Depois. Não vamos exagerar tanto assim. Sete horas e sete, sabe por quê? Epa! Scooby, daqui a pouquinho, às oito horas da manhã, tem uma feira pra doação de cães. É, doação de cães, de cachorrinho. De gatinhos. E é legal isso, você ter a responsabilidade. Tratar o cão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um brinquedo. Isso aqui é um ser extraordinário. Isso aqui é uma bênção de Deus pra todos nós. O animal, pra mim, ele representa a expressão de Deus. Viu, Jéssica Cruz? A fidelidade, a integridade, o amor. Aí nos recebe com aquela alegria. A coisa mais extraordinária, linda demais. Então, Elan, educação e legislação animal, é isso mesmo? Vamos saber. Com a nossa Jéssica Cruz, também uma apaixonada. Eu, Jéssica, eu sou um cachorreiro de quatro costados. Tive canil, criei boxer. Sou apaixonado. E me conta, então, desta iniciativa maravilhosa, adoção responsável, minha querida. Bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Sérgio. Bom dia pra você de casa. E que bom, né? A gente começar a sexta falando sobre a adoção. Adoção de cães e gatos. Eu já tô aqui, tô conferindo tudo. Às oito horas, daqui a pouquinho, começa a campanha. O espaço já está preparado aqui na Rua Pacatuba. E eu vou conversar com a Nazaré. A Nazaré Moraes, que ela é a presidente da Elan. Tá aqui com a gatinha linda, né? Pra fazer a campanha, né? Pra falar dessa campanha, pra o pessoal de casa. Muito importante. E acontece nas segundas e nas sextas. Hoje, um dia excelente, né? Pra adotar um cãozinho ou um gatinho. Exato, Jéssica. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, telespectadores. Nós estamos aqui na Rua Pacatuba, número 62. Bem no comecinho da Rua Pacatuba. Em frente ao Tribunal de Justiça. Ao lado da garagem da Caixa Econômica. Estaremos aqui hoje das oito até as dezessete horas. Temos cães e gatos. Temos cães belíssimos. Temos gatinhos muito animosos. Todos tomando banho. Todo mundo cheiroso. Todo mundo gostoso. O pessoalzinho que tem mais de quatro meses e meio de vida. Todo mundo castrado. Então, estão todos convidados. Quem quiser adotar, venha munido de identidade, CPF, comprovante de residência. Maior de 18 anos, porque é uma guarda responsável. O amor que esses animais dedicam, você precisa ter responsabilidade e dar os cuidados de volta. E também temos bazar beneficente, para ajudar a instituição. A instituição está precisando de ajuda. Nós estamos com dificuldade para pagar as contas nas clínicas. As contas são muito altas. Pegamos animais muito debilitados, vítimas de crime. E precisamos honrar os compromissos. Então, vem para cá. Tem produtos lindos. Tem coisas interessantes aqui para você, para o seu pet. Mas também tem animais lindos, para lhe dar muito amor e muito carinho. Ó, Sérgio, essa cadela aqui, vou pedir para o Sérgio, o Sérgio nosso cinegrafista, dar um close aqui nessa cadela. Porque a Nazaré disse que o sorriso dela é até mais bonito do que o meu. E eu acredito nisso, viu? Essa cadela também é um exemplo dos cuidados da ONG Elan. É uma cadela que passou por muitas dificuldades. Passou por cirurgias. Sofreu bastante. Hoje está aqui, né? Sim. Ela passou por cirurgias bastante delicadas. Ela foi tratada, está saudável. Agora está precisando que quer adotar, faça uma dieta, porque a mocinha está bem gordinha. Linda, carinhosa, amorosa. Pessoal do estúdio, olha, Jéssica teve medo, viu? E eu disse a ela que era mais fácil Jéssica morder ela do que ela morder Jéssica, viu? Não, eu tive medo, mas o medo passou muito rápido, porque ela realmente é muito dócil, né? Muito dócil. Ela não é um cano de guarda, ela é um pet. Ela é tão mimosa, tão carinhosa quanto esse bebezinho aqui, ó. Então, venham todos para cá, vamos fazer esses bichinhos felizes, porque eles já foram muito infelizes. E vamos também ser felizes, porque eles têm muito carinho para dar para a gente. Vamos só relembrar para a gente finalizar, das 8h às 5h da tarde. Das 8h às 17h, Rua Pacatuba, número 62, ao lado do estacionamento da Caixa Econômica. Vem todo mundo para cá. Bem em frente ao Tribunal de Justiça. É isso aí, viu, Sérgio? Vocês quiserem também adotar um cãozinho, um gatinho? Vem para cá, eu sei que você gosta. Eu gosto, eu queria ser adotado também, que eu estou aqui, estou solto. Ô Nazaré, um beijo para você, Jéssica também. Olha, eu gostei do sorriso da cachorra, mas eu também gosto muito do sorriso da Jéssica. Ela não morde ninguém, ela só é afago, né, Jéssica? Jéssica é só carinho. Um beijo para você, mas acima de tudo, essa responsabilidade para com os animais. Isso é fundamental, eu falo muito para você com relação a isso. Eu tenho um amor, é algo assim, é absolutamente fora de controle. Eu vejo Deus, você acredita em Deus, é só olhar os animais. Essa coisa extraordinária, linda, maravilhosa, que todos nós precisamos usufruir, acima de tudo, com esse respeito e também com esse carinho.